bom dia boa tarde boa noite eu sou aqui quem fala é o gudu sejam bem vindos é mais um vídeo do canal onde é de novo vamos tentar aqui ver se rola se eu consigo pegar um s mais aí ou dois s mais de misfortune antes de mais nada se inscrevam no canal curtam e compartilhem cadê tristana com muito frio cá tá muito frio em curitiba então realmente a suporta vai pegar o brandman nem vou falar nada é muito estranho e é bronze aqui tá com jogar dmf quer dizer vou tentar jogar dmf não sei se vai rolar ela abandona keita em beleza provavelmente do outro time lá tenha se o atirador de lá tiver aqui ó que geralmente acontece né a gente começou a escolher então o meu bem suporte talvez não sei mas tô com muito frio irmão e vamos ver o que que volta se inscrevam no canal curtam compartilhe deixa aquele like comentário maroto se tiver dúvida de itens vou fazer os mesmos e tem básico de full dano eu fiz letalidade aquele dia mas cara eu entro muito em conflito os cara persegue demais para x1 e ela tá vindo o suporte então vai seguir a mesma coisa o cheiro para ser pode ser topo pode ser meio mas eu acho que tá faz tanto tempo que não jogo louca que eu nem sei como é que tá e que tem cena nossa mano cura velho mano a gente tem gente mal tentando e tem uma ilha oi vem a pena e tem algum com isso com puxão é tipo a noite 8 nossa chaco o jungle midi sentou por ser nosso parte o velho que vem e bom aqui a gente vai na sorte mesmo o que que vai vir lá eu acho que vai vir com a cena um lúcio talvez ou é esse nome do personagem ou ninguém né o que vai vir com a gente tem um lúcio não tem esquema dela é bem bem quase peguei essa da água ali nossa mano caísa de novo eu vou pegar ataque speed mesmo nas ruas Último jogo eu não consegui fazer sedento Foi muito complicado Nem dava tempo de regenerar a vida Dava tempo só de matar Mas né Vamos ver o que rola Vamos torcer pra que dê certo Tem que funcionar Por que uma Vamos ver o que nós temos lá Kaiza M5, o maluco sabe jogar Um Shen Um Shakuringa Shakur Era invisível, mas eu acho muito chato Eu acho Muito bizarro Olha o cara tem skin da Kaiza Buffa Shaco, please Olha, temos um Brand M7 Prata 4 É só eu tenho Só eu sou o único bronze aqui, mano O Lulu foi de Seracosmica M6 de Lulu Não gosto de Lulu, velho Você pensa que o boneco vai te buffar O boneco não te buffa Ou que vai te salvar Eu acho muito Contra o Makari ainda Da última vez Foi tenso, cara Jogar Contra o Mari A cena foi bem fácil, na verdade Pode ver só Teve uma cena e uma Kaiza Na última partida Eu acho que eu filmei também Mas vamos ver Versão 10.19.33.419.419 setembro de 17 de 2020 Ah, atualizou o cliente se disse Hum, eu quero atirar em alguma coisa Vou pegar M7D Ok, tem que ser A galera da BAN Pensando aqui Tristando Tem certeza disso, invocador Sem problemas Você tem cara de mal FPS Tourana no I-150 Bem-vindos A Summoner's Rift Nossa, mãe Bem-vindos Eu sei muito bem o que estou fazendo. 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 Eu sei muito bem. Eu sei muito bem o que estou fazendo. 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 já mano? nossa mano meio aberto meio fechado mas não dá pra ir lá eu vou tentar ver se dá pra tirar certidão vai ter que tirar uma certidão do seu ralph pra tirar ali tudo que tem no processo e daí a gente vai ter que digamos, daí eu vou ter uma relação com o processo que você pode ver sabe? nossa eu to muito zoado nesse jogo mano mas vai aparecer vai aparecer daí vai ter que informar esse processo do roberto beleza e esse do roberto também vai ter paz mas aí a gente vai ter que tirar de todos vai ter que tirar certidão lá em casa tem o que tem também lá ó, tacou ali ah! atacou hum ó, atacou ó, atacou Tô com um bom pressentimento quanto a isso Tá pagado Esse tem uma tela É, mas esse eu pego Esse é a Francielle que tá cuidando Eu peço Eu peço isso Nossa, o cara tá com medo É, eu vou pedir pra ela Aproveitar que ela me mandou mensagem Eu já peço pra ela Aluna dos processos de deixo a vara Um aliado Descendo que esse é o do Coitado É, porque não foi base ainda Não entendo isso Demora demais pra ir base Não entendo porque os caras jogam The Brain Aquele dia pelo que o Roberto A sua vida A Beatriz Pelo menos até ali Tava muito perto Eu pude olhar e tal Óbvio Pelo tempo Eu não sei o que eu fiquei assim Porque eu olhei Dei uma olhada Tava certo Jenga o que tove Nossa Tava certo Eu não sei muito do que o nome vai descrever. A mão do que a perícia é bom, sabe que é bem demais. Tô com um bom sentimento quanto a isso. É, mas aí essa perícia foi lá no próximo. Nada de ficar convencido. É, ele quer fazer tudo. Vem bem, eu perco. Quer deixar tudo mal feito, mas não acabava. Pra daí depois não registrar nada. Não é assim que eu tô falando. Tem certeza de que pode comer esse invocador. E aí, o menos tem um imóvel registrado certinho, alguma coisa, eu tô falando de vocês. A coisa ali, que nem ele fez a mãe dele. Não é jeito de... E são velas. Beleza a porta Pronta para retirar Ah, certo E tu já vai cair Nossa, nossa jungle é horrível Nossa, vamos ao pau mesmo Já era esse jogo aqui, mano Nossa, muito ruim Nossa, mano Tem um Brandy que não sabe jogar Ele é um bom ator, né Ele é um bom ator O ideal era eu ter ido para cima da caixa Ou da outra lá No começo ali Loucamente Cortado para cima Em vez de cortar para baixo Que eu ainda estava fazendo Nossa, sério isso E feedando, né Nossa, eu sei muito bem o que estou fazendo Nossa 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 É, Brandy Então tá, eu vou passar o documento Então tá, eu vou passar o documento Eu vou passar o signo Associaio não é marido Não é? . . . E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Comprei tudo errado ainda Luz vivas Uma coisa e outra e não sai mais fácil Acabou É nada, mas e? Ah, vai Essas horas já passaram O pai não dando bola Ele pegou o advogado gratuito Mano, o Brandy não guardou o mapa Sua morte já lembrou Ah, mas não é assim, é porque A pessoa não pode A pessoa não pode Pagar Então, isso que eu acho engraçado Porque as mães tem o que fazer É, pois é Aí é Pai sempre faz o corpo mole Cara, esse dano anda E as mães tem que correr atrás Se for a pedra, ali está osso Morreu O que o rato está fazendo ali, mano? Nossa, esse rato, velho É, daí a criança passa a mão Ah, é Ah, é Nada de ficar convencido O que o rato está fazendo ali, mano? O que o rato está fazendo ali? O que o rato está fazendo ali? Ah, mano, sem chance Ah, ali está solando qualquer um Ah, os meninos gostam, mas Ah, ai, ai, ai Ah, é Não, daí é assim que a pessoa já faz Os malucos desistiram, mano Errou Ah, é assim Ah, é assim Caralho Cara, a gente não tem um tanque A gente não tem um stun Os caras não aguentam um dano O que o rato está fazendo ali? Ah, é Bonéco ridículo Mas o tamanho dele está no nome do Tio Ralf Ah, é Caralho Eu estou muito forte já Não tem chance e aí e aí e aí e eu fui eu fui o nosso outro o time bom Eu não conheci o meu nome, né, que eu tinha. Aí também fui semana passada, fui lá, que meu marido estava. Fiquei regularizar e também transmitir o meu nome. Mas aí lá eu pago R$46,00 por... Ah, dá um pouquinho, fazia lá no vertical, sabe? Para regularizar aqui. Nossa, que ridículo, cara. Olha, até agora não mandou procuração. Ele falou manso, foi cheio de graça, mas... Como é mensagem, veio o suposto ao demorado dele. Quem tem que ser o demorado, na verdade. É, eu acho que vai ter que se mudar para um amigo. Calma. É, queria as informações, queria as informações do processo. Eu já tinha feito uma relação, urbano, coletivo, urbano, bêbano, sei lá. Não é? Tem, tem bem. Mas eu ainda não fiz, mas eu falei, eu não fiz isso. Mas procura... Ai, até agora... Ah, meu Deus, mano. Maluco chato, velho. Esse jogo foi horrível Meu Deus do céu Houve um Um brand que quer atacar E não consegue E eu indo pra baixo toda hora Sem usar O brand tem que acompanhar O brand só tinha uma magia Não sei porque vocês malucos Jogam de brand desse jeito Vem o Kami Sei lá Vou ver o Kami jogando de brand E vou jogar de brand Statisticas Como é que era aquele site Que via os nomes Das pessoas Coitado Aí você vê uma Lolo Meio que não faz nada Só morre Ai ai cara Mal posicionamento É foda Cara bugou o jogo Meu Deus Vai Lãozinho Eu acho que o jogo bugou Acabou de cair Qual é o que a probabilidade Gente bugou o jogo Gente bugou o jogo Tela preta Na wall Que que faz Caraca mano Que zoado Cara Meu tela preta Na wall Você vai comer isso Você vai comer isso Um Rask 4 Um brand que não vinha junto É foda E quando foi Morreu Cara Acho que bugou Meu nome Vamos ver se sair Caralho mano O jogo bugou Uma Lolo Tiltada Tem um brand Aqui tá parado Mas amanhezinha não é foda Simiri Samiri Samiri E a foda Isso aqui mano Nossa Ixi Mano ela pula ainda Parece o Minhasco Nossa Rosa do lugar Nossa Nossa Que bugado mano Tá Eu quero saber da Samira Vamos tentar a sorte de problemas Agora vai dar certo Ai 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 Não sei se vai funcionar Em todo lugar Que tiver um bronze Estará a te esperar Passa, mano Os malucos doidos aí, ó É verdade Eu não sei como é que eu perdi Para uma cena, velho, mas Fui ruim, cara Eu podia ter tentado Carregar o game Não é justo Um rato Só está lá para jogar de rato É, é só trabalhar direitinho O pessoal faz a clarencial Nossa, quem é que pene durei No bronze No bronze Nossa, já perderam o era e roubar do novo Ixi, carinho Lux é chato O que foi midi? O Lux é outro boneco chato Tá tudo parado Não, dá certo Tá, eles não estão fazendo O que é que é nada Agora Leona, será que ela ganha? Seria bom alguém de cura Eu vou descer Não, a gente só tem Um hum A gente ganha É desse É da Igui Tanto também, né? Ai, não Ai, não Ai, você está retomando Ai Tá, deve fazer Tá bom Nossa, vai ser foda Um bote que tem Um din Que é lenta pra cacete Vai ficar mais lenta ainda Cara aprendendo A jogar de Samira Uma Yumi O M7 Ai, cara Não gosta de jogar Contra Mago, velho Urgote Urgote vai ser foda, hein Mas vamos que vamos Já deixa o like Acho que hoje não vai ser O dia de pegar O M7 Eu tô com muito frio, cara Não consigo jogar direito Porque deixam aberto Essa janela aqui O frio do caramba E a janela aberta Vou ter que dar a volta E fechar essa janela Ah, já? Ah, então Eu tenho que fazer Aniversário, daí Que dia que é? 8 de outubro Não, desde setembro Agora Ah, já é semana que vem É, não Até agora Nada, desculpa Caramba, eu fui e voltei E ainda não Eu fui e voltei E ainda não Não começou o game, cara Impossível Parece que os caras Estão com a skin da Sakura Ou emblema Sakura Cardcaptors 528 membros Cara, eu não gosto de jogar com o Yumi No time V Yumi na azul Eu tô gravando aqui Pode falar Não, eu não conversava Não percebi Não percebi Não percebi Não percebi Não percebi Não percebi Que maldito Que maldito Continua e anda Continua e anda 4 Nada de ficar com você Muito obrigado A brincadeira começou E são velas A brincadeira começou 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 A brincadeira who A brincadeira começou. Tenho a melhor pontaria do mundo espiritual. Nada de ficar convencido. Não, 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 não. Ah cara que lixo Aqui Ai Sem problema Pronta pra atirar Ah Pronta pra atirar Pronta pra atirar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Você, o que é beleza de verdade. Ah cara, o maluco não morre velho, o maluco não morre. Ah cara, 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 o maluco não morre. O que é isso? 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 Tem chance?